Preso Gerson da Conceição Santos Júnior, ele tem 23 anos de idade, conhecido por Boca do Rio das Pedras, porque ele assaltava e corria lá pra Boca das... que é um lugarzinho, Boca do Rio lá, que tem lá no Rio das Pedras. Mostra aí, vai, essa coisa ruim aí. E mais um elemento é preso ou acusado de assalto à mão armada lá na cidade de Itabaiana. Olha, e dessa vez sem cumprimento ao mandado de prisão preventiva. O assalto ocorreu no dia 9 de março deste ano, onde duas jovens foram abordadas sob a ameaça de uma arma de fogo. O elemento subtraiu dois aparelhos de telefone celular. Após tomar conhecimento da ocorrência, os policiais civis notados na Delegacia Regional da cidade de Itabaiana iniciaram as diligências em identificar o autor do delito. Após o deferimento de mandato de prisão pelo Poder Judiciário, os agentes empreenderam as buscas e o suspeito identificado como Gerson da Conceição Santos Júnior, de 23 anos de idade, que tem o apelido de Uboca do Rio das Pedras, foi localizado de rolê na rua, meu irmão. A ação foi coordenada pelos delegados Fábio Santana, Clédson Ferreira e Laona Guedes. E Uboca foi encaminhada à Delegacia da cidade de Itabaiana, onde dessa vez vai para o presídio. Jornal de Araújo, Palio Tolerância Zero. É com você, Barreto. E aí